Vamos ao vídeo com o roteiro mais longo que eu já fiz nesse canal. Fala, galera, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Verônica e aqui nesse canal eu falo sobre os Estados Unidos em vários aspectos, né? Vida aqui, cultura americana, carreira, como trazer sua carreira pra cá, como estudar, enfim. E algumas semanas atrás eu comecei a série de como transferir a sua profissão aqui pros Estados Unidos e hoje eu vou falar sobre a carreira de médico. Se você não sabe, eu formei medicina no Brasil, eu moro aqui há dois anos e meio, então acaba que eu conheço muito da profissão no Brasil, o que torna mais fácil eu falar sobre esse assunto, talvez seja um assunto que eu fale até mais com mais detalhes do que as outras profissões, por ser uma profissão que eu conheço. Eu não estou fazendo todo o processo pra validar aqui, por motivos pessoais, tem um vídeo sobre isso. Eu escolhi não exercer, mas eu pesquisei muito pra fazer esse vídeo, muito, o roteiro tem oito páginas, então tem muita informação aqui sobre o processo pra exercer medicina aqui. Porém, apesar de eu não ter feito esse processo, tem uma coisa que eu fiz nesses meus dois anos e meio aqui, foi pesquisar coisas que eu poderia fazer com o meu diploma, com o meu conhecimento, com a experiência que eu tive aqui nos Estados Unidos, sem ser exercer. Então se tem uma coisa que eu entendo, é sobre plano B, tendo um diploma de medicina brasileiro aqui nos Estados Unidos. Então, como que esse vídeo vai funcionar? Talvez fique muito longo, muito provavelmente vai ficar muito longo, então vai estar uma minutagem no box de informação, e eu vou falar sobre como funciona ser médico começando do zero, vou passar bem rapidamente por esse assunto, vou explicar os steps, né, se você não sabe o que é, espero que eu vou explicar, vou explicar como você faz, né, sendo médico brasileiro, qual que é o processo, passo a passo, etc, pra você exercer aqui, vai ter uma parte sobre perguntas frequentes que eu vejo por aí, e que me surgiram durante, é, enquanto eu vou fazendo o roteiro, e por último, eu vou oferecer aqui planos Bs pra você continuar na área médica, continuar nessa área da saúde, sem ser exercendo como médico, caso você escute tudo que eu vou falar e pense, nossa, que trabalho do caralho, eu não quero fazer isso não. Porque às vezes você sabe como você vai vir em questão de vistos, etc, sei lá, golem card, etc, e quer morar aqui nos Estados Unidos, e dos mais não acham que ou vale a pena passar por todo esse processo, dependendo de onde você está na sua carreira médica no Brasil, ou não quer, ou às vezes quer uma mudança de áreas, enfim. Então vai ter uma parte aqui nesse vídeo com uma renca de opções de planos Bs pra quem tá vindo do Brasil e não quer fazer todo esse processo. Mas enfim, vamos começar. Queria deixar aqui muito claro que o papo vai ser exclusivamente sobre licença para exercer medicina. Eu não vou falar de como conseguir um grand card sendo médico, qual visto você vai... Não, eu não sou advogada de imigração americana, então eu nem posso ficar falando como, qual visto especificamente você pode... Não, nem sei, na verdade. Então o papo aqui é educação, educacional, diplomas, residências, enfim, tá? Outro ponto é que as licenças para exercer aqui, as licenças médicas, elas são estaduais. Então se você é licenciado em um estado, você vai trabalhar nesse estado. Eu sei que tem algum acordo, pelo que eu tô vendo, que tá surgindo de, pelo que eu vi, 22, 24 estados que vão permitir que quem tem licença em um estado exerça em outro, se preencher alguns requisitos. Mas enfim, como tá muito no e-si, 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 aqui eu vou partir do princípio que você vai ser licenciado em um estado. Então quando você vier, quando você tiver com licença, daí você pesquisa como que tá funcionando, caso você tenha interesse em exercer em mais de um estado. E o último ponto que eu quero ressaltar antes de começar é que esse vídeo está sendo feito em agosto de 2020. Informações mudam, tá? Ainda mais que agora que a gente tá em época de corona, então várias exceções estão sendo feitas em tudo no mundo por causa do corona. Então informações mudam. Quando você estiver fazendo o seu processo, sempre, sempre, sempre faça a sua pesquisa e se certifique de que tudo continua igual, se tem alguma exceção, alguma novidade, e por aí vai. Como que você vira médico se você estivesse começando do zero? Tá? Vou mencionar isso caso você esteja começando aí seus estudos ou se você tá aqui nos Estados Unidos e quer mudar de área, quer ser médico, sempre quis, enfim. Aqui funciona assim, a pessoa faz um bacharel em qualquer coisa, tá? Muitas aspas aqui, porque existem requisitos específicos pra você ser aceito na medical school depois. Então é qualquer coisa no quesito que você pode fazer um bacharel em biologia, em química, em ciências da saúde, enfim. Mas você vai ter que certificar que o seu currículo do seu bacharel vai ter dentro dele os requisitos da medical school que você vai aplicar. Se não no core, pelo menos na seletiva, você tem que estudar aquilo que a medical school pede. Então você tem que saber pra qual medical school você vai querer ir pra poder ter esses requisitos no seu currículo. Mas geralmente é biologia, química básica, enfim, essas coisas. Popularmente quem tá fazendo um bacharel pra poder aplicar pro medical school depois diz que tá fazendo um pre-med. Mas o pre-med não é um diploma, tá? Não existe um diploma aí em pre-med, não. Só esse apanhado de requisitos que, enfim, a pessoa conseguiu o bacharel dela pra fazer o Medical College Admission Test, que é o MCAT, que é como se fosse um ENEM, né? Um vestibular pra entrar na medical school. Entrou nessa medical school, que é quando aí sim eles estudam anatomia, físio, fato, por aí vai. O currículo vai depender, pode ser dois anos de teoria e dois anos de rodízios, né? Ou então três anos e um ano de rodízio, então assim, enfim. Depende do currículo, mas vai ser nessa vibe aí. Sim, são só quatro anos. E durante esse rodízio, o aluno é conhecido como med student. Ele só vai ser conhecido como intern, né? Como interno no primeiro ano da residência. Então tem essa diferença de nomenclatura. Eu acho que tem muito a ilusão de que médicos americanos estudam mais. Eles estudam mais anos, eles não necessariamente estudam mais. Exatamente pra eles terem esse requisito do bacharel antes de entrar na medical school é que se tem a ilusão de que eles estudaram mais porque eles estudaram mais anos. Realmente eles têm que estudar mais anos por ter esse requisito do bacharel. A gente no Brasil, o nosso bacharel é como se fosse a medical school daqui. Então, só que a gente é nível bacharel e eles fazem a pessoa passar por esse bacharel antes de entrar na medical school. São mais anos, mas eles não estudam mais se você só pegar o que eles estudam em relação à medicina, entendeu? Falam que, ah, eles estudam 15 anos. Tira os quatro do bacharel que não serviram pra quase nada. As matérias de requisito que eles estudam ali a gente estuda também, enfim. E é durante a medical school que eles vão fazer o step 1 e 2 do Osmo e eu vou explicar isso tudo daqui a pouco. Terminou a medical school, vai pra residência que esses anos da residência também podem ser conhecidos como postgraduate years porque a medical school é um diploma graduate é um professional doctorate. Quando você acaba a medical school você é medical doctor você realmente tem um doutorado profissional. No Brasil eu acho que não tem isso, né? Só tem o PHD. Aqui não, aqui tem o PHD que é o Doctor of Philosophy e tem o MD que é o medical doctor que é um doutorado em medicina. É o que eles chamam de doutorado profissional. Não tem nada a ver com pesquisa é mais profissional é pra exercer uma profissão. Tem vídeo sobre todos os diplomas americanos aqui vou deixar no card caso vocês tenham interesse. O primeiro ano de residência que é quando você é interno, né? Que é o intern. É quando geralmente o pessoal faz o step 3 do OSMO apesar de que a própria OSMO recomenda que o step 3 seja feito depois do primeiro ano do seu postgraduate program da sua residência mas a galera faz durante o primeiro ano enfim, eu acho que vai ficar aí por conta da pessoa. E é isso que eles fazem porque, né? Termina a residência pega a licença vai com Deus vai fazer sua carreira. Agora eu vou te explicar os steps do OSMO. Primeiramente, o que é o OSMO? O OSMO é a sigla de U.S. Medical Licensing Examination São provas que as pessoas fazem durante os estudos médicos para pegar a licença depois e poder exercer plenamente quando terminar a residência. Uma grande coisa que é bom ressaltar aqui é que aqui não existe o generalista que existe no Brasil. Ninguém quando sai do medical school vai exercer medicina. Você precisa ir para a residência e você basicamente precisa ser especialista. Tanto que quando eu comento aqui que eu era médica no Brasil todo mundo não existe exceção todo mundo pergunta qual era a minha especialidade porque aqui todo médico tem uma especialidade. Existe sim uma exceção que eu vou comentar mais para frente nas perguntas frequentes em relação a ser especialista ou não mas mais para frente eu falo disso vamos falar do OSMO agora. Basicamente se você não passa nessas provas do OSMO você não exerce. Sabe? Não tem muito o que fazer até porque o step 1 e 2 são requisitos para você se quer aplicar para a residência. Então você simplesmente não vai entrar em uma residência se você não tiver feito o 1 e 2 e você não vai continuar até o final da residência se você não passar no 3. Se você já viu o Grey's Anatomy lembra de uma prova que o O'Malley reprova durante as primeiras temporadas? Então era o step 3 e ele teve que repetir o ano da residência. Exatamente porque essa licença é o que vai mostrar que você pode exercer sem supervisão e no decorrer da residência você está sendo treinado para exercer sem supervisão né? Então eles não vão deixar você avançar. Enfim o primeiro step ele tem o valor de 965 dólares mais uma taxa se você estiver fazendo a prova fora dos Estados Unidos. Essa taxa no Brasil se não me falha na memória é uns 150 dólares. Essa primeira prova vai ter 280 questões um dia de exame e essas 280 questões elas vão ser divididas em 7 partes não necessariamente igualmente e cada parte tem até 1 hora de duração para ser feita. O teste todo tem 8 horas deve ter algum break no meio. O que vai ser cobrado nessa primeira prova anatomia ciência de comportamento bioquímica microbiologia patologia farmaco físio áreas interdisciplinares como genética imuno nutrição também podem ser pedidas enfim lembrando do currículo da minha faculdade me assemelha aos primeiro segundo é os primeiros dois anos que eu me lembre né? Os primeiros dois anos do currículo de medicina no Brasil claro que vai depender de onde você está formando né gente? mas vocês entenderam a pegada o segundo step que é o step 2 ele vai ser dividido em CK e CS o CK é o Clinical Knowledge e o CS é Clinical Skills a primeira prova que é o step 2 CK ela também tem um valor de 965 dólares mais a taxa por você estar fazendo fora dos Estados Unidos que é em torno de 150 são 9 horas de teste 318 questões divididas em 8 blocos cada um de até 1 hora como o próprio nome diz Clinical Knowledge vai focar no seu conhecimento sobre clínica o foco dessa prova é ver que você está preparado para trabalhar sob supervisão na residência e obviamente não vai ter bloco de pediatria bloco de clínica médica vai ser misturado e você que se vire a segunda parte do step 2 que é o CS que é o Clinical Skills é uma prova prática realizada nos Estados Unidos em alguns locais apenas e ela custa 1.600 dólares vai ser com paciente que geralmente é um ator e etc e ali eles vão focar na Clinical Skills é no seu conhecimento óbvio mas também na parte de comunicação seu inglês e tal como você se comunica com paciente em relação ao médico com paciente anamnese conduta pensamento crítico enfim e o step 3 que é feito aí depois que você entra numa residência pelo que eu li até esse primeiro ano da residência ajuda muito em muitas coisas que caem no teste mas assim não passei por isso não posso dizer que é 100% verdade enfim ele custa 895 dólares e são 2 dias são 500 questões ele vai muito focar no conhecimento que você vai ter e o quão preparado você está para poder exercer medicina sem supervisão ou seja independentemente o primeiro dia do step 3 ele vai ser focado no que eles chamam de foundations of independence practice que é fundamentos da prática independente e o segundo dia em advanced clinical medicine esse primeiro dia dos fundamentos da prática independente eles falam que é que é mais focado em questão de epidemiologia ou então interpretação da literatura médica aplicação das ciências sociais incluindo comunicação e habilidades interpessoais essa comunicação interpessoal ética médica segurança do paciente enfim diz que cai um pouco essa coisa também de administração um pouco dessa parte de história de exame físico pensamento clínico enfim e é um teste só de múltipla escolha o segundo dia pelo que eu li eu entendi que é um um CK avançado eles querem ver o seu conhecimento clínico de uma forma muito mais avançada de ver manejo do paciente a longo prazo evolução da doença a longo prazo enfim vai ter questões de múltipla escolha e casos simulações de casos mas é tudo no computador não é mais prático as notas mínimas para passar no step 1 é 194 no step 2 CK 209 o step 2 CS não tem nota é só passou ou reprovou e o terceiro step é a nota mínima é 198 lembrando que essas são as notas mínimas para passar as notas para a residência vai variar de cada área a cada local de residência e por aí vai tá falamos de Osmo agora vamos falar do que que você médico brasileiro tem que fazer para exercer medicina aqui o site que vai ser a sua referência de informação e blá 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 que é quem vai lidar contigo é o ECFMG que é o Education Commission for Foreign Medical Graduates então sempre pesquise as coisas no site deles porque assim se você só jogar no Google quanto custa o Osmo por exemplo o valor para quem está fazendo fora dos Estados Unidos é um quem tem aquela taxa e quem está fazendo aqui é outro então assim sempre vá nesse site primeiro entre em contato com eles pergunte as coisas para eles por que eu estou falando deles porque para você aplicar para uma residência aqui você vai precisar da ECFMG Certification que é uma certificação que eles vão te dar para você poder aplicar para a residência a função desse órgão é basicamente certificar de que todo mundo que quer fazer uma residência aqui tem o mesmo nível que eles exigem e ponto entendeu então como se fosse uma nivelação quando você tem essa certificação eles estão te estão mostrando o que você estuda fora ou tudo que você passou para conseguir essa certificação que você está no mesmo nível de quem está aplicando e tem a educação americana então é isso que essa certificação prova para as residências o grande rolê são os passos para conseguir essa certificação que é o que torna tudo muito demorado e tudo muito enfim vocês vão entender para conseguir essa certificação no geral os passos-chave são fazer a inscrição junto ao site tem uma taxa lá de cento e pouquinhos dólares porque aí você vai receber o seu número toda a sua ficha enfim você vai ter meio que um perfil no site deles você vai enviar a cópia do seu diploma e uma tradução oficial em inglês não entendi se para eles official translation é uma tradução juramentada indico que vocês entrem em contato e confirmem isso um grande ponto de diferença nesse rolê de outras profissões é que você não faz a equivalência do diploma sozinho tá você manda a cópia do diploma para eles junto com a tradução oficial é dá para enviar online pelo que eu entendi e eles entram em contato com a sua faculdade para pedir transcripts né para pedir histórico ementa e todo outro rolê se eles não tiverem resposta da faculdade daí sim eles vão falar com você para instruir você o que eles precisam e como você tem que enviar mas você não faz a equivalência sozinho porém você paga pela equivalência que eles vão fazer com a agência deles ou com o pessoal deles não sei exatamente você paga e se eles precisarem traduzir qualquer documento que a faculdade mande para eles eles vão te cobrar por essa tradução também pelo que eu vi eles dizem que essa equivalência que eles próprios fazem custa aí uns 250 dólares que é muito parecida com a equivalência que eu fiz por conta própria e que também deu 250 dólares a minha tradução deu mais 250 dólares então assim deduzo eu que você vai gastar aí uns 500 dólares com esse processo que eles vão fazer eu traduzi por conta própria porque eu não tinha interesse em exercer o meu rolê era só realmente provar aqui que o meu diploma existe e que realmente tem um diploma mas se você quer exercer e você está lidando com eles só manda o que eles pedem que é a cópia do diploma e a tradução oficial do seu diploma e eles fazem o resto e depois te mandam a conta mas eles que fazem toda essa questão de equivalência course by course evaluation e tudo mais mas eu aí já contaria que você vai gastar uns 500 dólares nesse rolê só de diploma mesmo sendo eles que estão fazendo é você que está pagando então pode ser mais pode ser mais mas na minha experiência eu chuto que deve dar em torno de 500 dólares outra coisa que você tem que ter para conseguir essa certificação dessa desse órgão é fazer e passar nos steps 1 e 2 CK e CS que nem quem estuda aqui nos Estados Unidos um detalhe que não vai afetar quem está assistindo esse vídeo porque se você está assistindo esse vídeo é porque você ainda está começando o processo mas enfim hoje 2020 estamos passando pelo covid distanciamento social etc 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 todo mundo sabe o que está acontecendo e eles estão fazendo para a galera que está aplicando para a residência agora que já tem quase tudo pronto só estava faltando esse step 2 CS e que não vai conseguir fazer devido à pandemia eles estão tendo outros tipos de pathways para meio que substituir esse CS para essa galera para conseguirem aplicar para a residência agora e entrar na residência no que vem o processo é agora e a pessoa começa a residência no que vem pelo que eu li dos 5 pathways o que a gente se encaixaria que forma do Brasil seria o primeiro que é alguém que já teve licença para exercer de 2015 para cá exercer plenamente e tal que é o que a gente faz no Brasil quando forma como generalista quem aí já é especialista enfim e tinha também o pathway 3 que eu não lembro o que era mas enfim e por que eu estou comentando isso visto que isso vai só até dezembro porque o próximo processo é esse ano que vem como a gente não sabe como vai continuar o covid como a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente eu não sei como que vai estar ano que vem eu não sei como que vai estar daqui dois anos eu acredito que volte ao normal assim que essa pandemia seja controlada mas estou deixando aqui a informação de como está sendo no momento durante a pandemia e você passa essa pesquisa na época que você for fazer os steps mas hoje o step 2CS está suspenso por causa da pandemia e eles estão aceitando outras formas de substituir essa prova prática clínica então assim a não ser que a pandemia continue a não ser que eles mudem o processo que eu duvido considere que você vai sim fazer o CS mesmo que você entre hoje no site e diga lá CS suspenso considera que tu vai fazer se prepara para fazer porque é melhor ser surpreendido para o positivo de não ter que fazer mas estar preparado do que o contrário outra coisa que você talvez tenha que demonstrar é a proficiência em inglês só que aqui vai entrar alguns poréns o que que acontece atualmente a ECFMG que é essa organização eles não exigiam nenhum teste de proficiência um TOEFL da vida blá 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 para conseguir a certificação deles afinal tinha a prova prática se você não fala inglês se você não se comunica você não ia passar porque uma das coisas que eles avaliam é a sua comunicação e na comunicação está bom a fala né então se você não fala inglês você não ia fazer e assim modéstia à parte eu acho muita burrada entrar num processo longo demorado e caro desses se você não está certo que o seu inglês é suficiente enfim mas isso é uma opinião minha tem dois poréns nessa questão da proficiência o primeiro é o COVID né que como você acabou de escutar de mim suspendeu temporariamente no mínimo um ano esse STEP2CS então eles não tem mais como ver o quão bom no inglês você é então no momento eles estão tendo como exigência o OET que é a sigla do Occupational English Test caso a pessoa que está aplicando agora para a residência não tenha feito o STEP2CS se ela conseguiu fazer antes dessa pandemia louca acontecer daí ela não precisa porque ela já fez o STEP2CS quando isso tudo passar eu acredito sim que o STEP2CS vai voltar e eu acredito que consequentemente esse teste de inglês vai ser desnecessário porém número dois né o segundo porém como eu disse a proficiência não era exigida para conseguir a certificação deles desse órgão que é necessário para entrar para a residência porém alguns estados exigiam lá na frente uma comprovação da sua fluência em inglês para você conseguir a licença do estado então na sua época que você for fazer esse rolê todo se você fizer a prova prática etc o STEP2CS e tal e eles não exigirem realmente mais o teste de inglês entre em contato com o board do seu estado os links estão no box tem uma renta de link no box de informação eu vou tentar deixar um pouco destacado esse do licença presença em cada estado porque está lá direitinho como você entrar em contato e o que cada estado exige enfim eu vou falar um pouquinho mais para frente dos links entre em contato com o board do estado em questão e verifique se eles exigem alguma proficiência a mais algum teste de proficiência oficial bonitinho eu achei um pdf não oficial não oficial no site de uma agência de advogados de imigração ou seja não tem nada a ver com os órgãos de medicina só que nesse nesse pdf eles separaram as exigências para exercer em cada estado e tal não sei o que não sei de que ano é tá mas ali os únicos estados que eu vi que exigiam proficiência em inglês uma comprovação de proficiência do idioma para conseguir licença era Maryland Ohio Oklahoma Oklahoma na verdade era só uma conversa uma conversa com eles na verdade algo bem informal mas por exemplo Maryland queria o TOEFL e eu li em algum lugar não sei aonde que Minnesota também tinha um negócio desse mas enfim entre em contato com o estado na época para ver se eles exigem alguma proficiência que a ECFMG não exija ou enfim não sei como vai estar na época que você fizesse o rolê todo mas enfim essa é a minha dica sempre entre em contato com o board do estado que você for morar um ponto importante é que você só pode fazer todo esse processo para conseguir essa certificação por eles se você formou numa faculdade que esteja listada no World Directory of Medical Schools se você formou comigo relaxa que a nossa tá tá fez isso tudo conseguiu aí a ECFMG Certification legal agora você vai ter que aplicar para a residência como que você faz isso aqui não é prova tá e aqui funciona no sistema chamado ERAS que é Electronic Residency Application Service que é um sistema de match como se fosse o ENEM do jeito que está sendo no caso do ENEM você fez as provas e tal joga no sistema você escolhe uma faculdade escolhe duas e ele vê se sempre passou ou não é basicamente a mesma coisa você vai ter aí tua nota dos steps vai ter outras coisas que eles pedem como um Personal Statement uma carta de referência blá 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 você monta todo o seu pacote do aplicante né tipo quem sou eu com todas as informações que eles pedem lá no sistema você seleciona a residência que você quer onde você quer eu acho que você pode escolher algumas e tal e o sistema vai ali meio que fazer um match né ver se você se encaixa se você é selecionado se você entra em alguma delas eu mencionei a carta de recomendação eu ouvi em algum lugar há muito tempo que carta de recomendação de médico americano tem mais peso eu não sei se é verdade não achei nenhum lugar oficial falando isso então eu não sei se é verdade mas se você conseguir fazer um estágio observacional aqui nos Estados Unidos em algum momento né nem que seja por um mês e tal só observando você não vai colocar a mão em ninguém você só vai realmente observar eu acho que seria interessante mas vai aí da realidade de cada um mas essa é a única forma que eu vejo de você conseguir uma experiência aqui morando e trabalhando no Brasil né eu não vejo uma outra forma de você conseguir uma experiência ou conhecer pessoas um network a ponto de eles te darem carta de referência sem ser dessa forma já que né sem licença aqui você não vai fazer nada em relação ao hospital então esse observant ship que você estaria só observando mesmo eu acho que seria uma boa ideia passa um mês enfim daí você vai ter que entrar em contato com hospitais hospital escola enfim pra ver como que isso acontece eu não tenho nenhuma informação sobre isso só sei que existe mas enfim sobre essa carta de recomendação eles recomendam que seja de alguém que possa atestar habilidade que você tenha que fariam você ser bem sucedido no programa de residência aqui nos Estados Unidos então assim você acabou de formar o diretor do programa da sua faculdade ou às vezes um preceptor ou enfim né alguém não o seu colega né alguém com uma certa hierarquia enfim que tenha trabalhado contigo um chefe enfim tem uma entrevista também que eu acredito que seja com a galera que é pré-selecionada né porque nunca na vida que eles farem entrevista com todo mundo que aplicar acho meio inviável na questão de logística e como vocês devem imaginar sim é muito concorrido aqui como também é concorrido no Brasil né e é aquilo eu não vou conseguir falar muito sobre residência porque é algo que eu não passei não conheço ninguém que passou então o que que eu vou fazer tem um monte de link aqui embaixo que vai ter vídeo sobre como funciona o processo da residência é literalmente como que você aplica botãozinho que você clica enfim vai ter vídeo de como é entrevista enfim vários links aqui no box de informação cheio de informação para vocês ampliarem seus conhecimentos sobre todo esse processo para exercer como médico aqui agora vamos às perguntas que geralmente vem à cabeça durante esse rolê todo tá você aí que já é especialista no Brasil tem residências sei lá consultório caramba 4 a residência do Brasil não vale nada então não é uma merda eu sei mas infelizmente o requisito para exercer como médico aqui nos Estados Unidos é fazer o Osmal e cursar uma residência nos Estados Unidos quem é do Canadá é visto de outra forma tem umas facilidades mas vindo do Brasil infelizmente tu vai ter que fazer a residência de novo e talvez agora você entenda porque que eu tenho tanta opção de plano B nesse vídeo né daqui a pouco eu vou falar deles porque eu entendo que é um caminho longo custoso caro que tu vai ter que voltar e ler sobre histologia tudo de novo e lâmina e o caramba 4 para fazer isso tudo fora a residência que vai ser no mínimo aí de 3 anos 5 dependendo da área você sabe desse rolê né todo mundo da área médica sabe que residência depende da especialidade a duração e os steps que é algo que custa dinheiro você vai ter que vir para cá fazer a prova você tem um número máximo de vezes que você pode tentar cada um cada estado inclusive tem um número máximo de vezes que você pode tentar os steps e tal então assim não é algo fácil e nem é algo garantido de que vai dar certo se você decidir fazer não que você não tenha capacidade não estou duvidando da inteligência de ninguém mas é um processo longo cansativo caro e assim é totalmente compreensível que você conversando com advogado de imigração que viu que tem como conseguir um green card que vai vir para cá e tal sabe se seu sonho era morar aqui e talvez valha a pena para você largar a medicina para realizar esse sonho é super compreensível porque realmente não é um caminho fácil não é um caminho rápido é um caminho que vai levar um tempo tá Verona que não dá mesmo para exercer sem residência então o que que acontece alguns estados e aqui vai ser diferente para quem formou aqui nos Estados Unidos e para quem vem de fora alguns estados permitem que quem formou aqui nos Estados Unidos que fez medical school aqui nos Estados Unidos e tal 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 exerça como generalista de forma independente depois de um ano de residência tá esse requisito para exercer independente depois que entra em uma residência para quem vem de fora para o International Medical Graduate vai variar aí entre dois a três anos de residência só que assim eu vou ser muito sincera para mim é um trabalho de porco você passar por tudo isso gastar essa grana toda estudar tudo de novo mesmo que seja por conta própria para fazer as provas sabe fez todo o processo para entrar na residência conseguiu entrar numa residência daí você vai a sua residência sei lá dura quatro anos tu cursa dois e sai para exercer como generalista tipo não faz nem sentido para mim cara então tipo se você tem que entrar numa residência anyways se você vai ter que de qualquer forma entrar numa residência aqui fazer tudo isso termina a tua residência e exerce como especialista para mim você que está vindo de fora e que está tendo que fazer tudo isso não vale a pena você se quer considerar não terminar a residência só para poder exercer mais rápido e aí entra outra coisa aqui que é o sistema de saúde tem que ver que eu não sei se os seguros vão aceitar quem não tem residência quem só fez parte da residência e aqui essa coisa de atender sem seguro não é que nem no Brasil sabe a galera não vai porque é muito caro então assim os seguros vão te aceitar vão cobrir a sua consulta a pessoa vai ter que pagar então assim eu não vejo benefício nenhum em vir fazer isso tudo entrar na residência e largar no meio para exercer mais rápido não vejo sabe não não cara se você fizer tudo isso entrar na residência termina essa bagaça porém cuidado quando você pesquisar no link que vai estar aqui embaixo porque na lista de requisitos para exercer que até mencionam esse dois anos se você for de fora dois anos de residência se você for de fora enfim vai ter alguns alguns estados que vai estar lá sei lá Minnesota osteopatic osteopatic não é a gente quer dizer cara é confuso eu não entendo direito aqui a gente tem o MD e o DO o MD é o medical doctor que é o physician que é o médico que é o que a gente é enfim tem o DO que é o osteopatic doctor que quando eu lia de início eu achava que era homeopatia não é homeopatia entre naturopatic doctor que é outro rolê essa osteopatic eles definem como uma medicina que vê a pessoa como um todo sabe tem o osteopatic school que é também é doutorado profissional tem provas pra fazer tipo o Osmo mas é um outro nome é bem eu não entendi a diferença entre o DO e o MD porque eu aprendi a ver o paciente como um todo então assim não sei mas ignora tá é só não ler porque vai confundir tua cabeça então o teu rolê é o clinical ou medical que vai estar aí nessa lista de estados você opera aqui outro rolê se quiser pesquisar pesquisa mas né nesse link de cada estado vai estar dizendo também em quanto tempo o estado exige que você faça e passe em todos os steps sei lá ah eu quero que você faça todos os steps em sete anos é tipo depois da primeira vez que você fez o primeiro você repetindo as provas enfim não importa você vai ter que terminar em sete anos depende de estado postado vai estar nesse link também que eu vou deixar aqui no box de informação e também está dizendo a quantidade máxima de vezes que eles permitem que o aplicante tenha tentado cada step agora em relação a repetir os steps no geral de acordo com o próprio Osmo eles falam que você pode repetir a prova no máximo três vezes no espaço de um ano mas aí se você fez três vezes e ainda não passou a próxima vez tem que ser no mínimo seis meses depois da última vez entendeu mas enfim você não pode tentar sei lá seis vezes em um ano e você paga para tentar de novo lembra que eu falei o valor do step 1 que gira em torno de mil dólares se você não passar você vai ter que pagar de novo para fazer o step 1 não tem essa de pagar uma vez tenta três vezes não você paga cada vez que você tentar salário durante a residência sim você também recebe aqui um salário é por hora varia de estado para estado varia da residência que você tiver varia da especialidade varia tudo mas assim é pago por hora então assim depende da qualidade da residência mas no geral pelo que eu vi vai gerar aí em torno de três mil e quinhentos cinco mil dólares por mês e sim você consegue viver com essa grana por mês aqui nos Estados Unidos tem um vídeo sobre o custo de vida que eu simulo um custo de vida com salário mínimo aqui nos Estados Unidos então dá uma olhada se você tiver interesse outras perguntas frequentes no próprio site da USMA eu vou deixar aqui no bloco de informação tem várias abas tá nesse link que eu vou deixar aqui no bloco de informação então tem pergunta frequente do step 1 step 2 até informação sobre como se preparar para o teste tem também nas perguntas frequentes e se você depois que eu vi isso tudo estiver pensando uma Verônica eu vi um artigo dizendo que o estado tal tem uma exceção que facilita para os médicos e dar green card não sei não sei sobre visto não sei sobre exceções não sei sobre essas cidades enfim não sei não acho que seja oficial isso aí e se for é o 0,01% então vamos aqui falar do da grande maioria e do que é oficial o processo oficial para exercer medicina nos Estados Unidos aqui sendo médico brasileiro é esse que eu acabei de explicar pelo menos em 2020 agora vamos falar de plano B você ouviu isso tudo que eu falei e pensou nem fudendo e aí quer saber o que você pode fazer com o seu diploma com a sua experiência com o seu conhecimento aqui nos Estados Unidos caso você queira continuar na área da saúde né porque se você não quiser se você quiser sei lá virar advogado aplica para law school e vai com Deus tem vídeo de como ser advogado nos Estados Unidos aqui tá gente se tiver aí um parente advogado enfim pra tudo isso que eu vou falar aqui você não vai precisar do USMO obviamente porque você não tá tentando entrar numa residência mas você talvez precisa de algum estudo ou não enfim eu vou explicar em cada ponto que eu falar aqui sem estudo tipo chegando diretamente do Brasil e indo direto aplicar para emprego o que você pode aplicar aqui é pra trabalhar com pesquisa e pra trabalhar lecionando em faculdade você provavelmente pra aplicar para esses empregos você vai ter que fazer a equivalência do diploma por conta própria pra poder provar que você tem um diploma lembrando que se você tiver querendo exercer vai fazer o USMO entrar pra residência não faz quem vai fazer isso é aquela empresa que eu falei no início tá mas se você não vai fazer aquele processo todo não vai ter ninguém pra fazer isso por você que foi o meu caso então eu fiz a minha própria equivalência do diploma com uma empresa aqui americana porque eu queria provar que eu realmente tenho o meu diploma o meu diploma do Brasil foi considerado um doctor of medicine ou seja foi considerado o equivalente da medical school aqui então sim pra todos os efeitos aqui nos Estados Unidos eu tenho um doutorado então enfim esse doutorado te permitiria que você lecionasse nas faculdades aqui a não ser que a faculdade tenha algum requisito a mais específico dela mas enfim no geral poderia sem estudar um pouco mais é basicamente isso que você tem disponível mas se você estiver disposto a estudar um pouco mais é alguns anos a mais aí alguns meses tem outras coisas que você pode fazer ainda nessa área nesse dentro do mundo da saúde no final das contas vai ser bem mais curto o período do que se você parasse pra estudar pro USMO e etc entrar na residência tal 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 então eu acho que vale a pena a primeira opção que eu tenho aqui são cursos bem rápidos que o primeiro é medical assistant não confundir com physician assistant que eu vou falar daqui a pouco o medical assistant ele é alguém que vai ali auxiliar nos procedimentos clínicos pro médico vai fazer meio que uma triagem com o paciente mas também vai mexer com parte administrativa que é a parte de claim de insurance né que de cobrança de seguro que vai mexer com a parte administrativa do escritório ou que vai mexer com essa parte de medical coding ou enfim billing essa parte mais administrativa do mundo da saúde então esse é um medical assistant indo nessa coisa de poucos meses de estudo também teria o emergency medical technician que é basicamente um técnico de emergência que vai estar nas ambulâncias etc teria o phlebotomist também que dependendo do lugar você pode ter curso de três meses ou de fim de semana que é basicamente quem colhe sangue e faz aquela primeira que os primeiros cuidados com com o que foi colhido cara meu português tá muito ruim enfim mas se você for medical assistant você também pode trabalhar com isso então e essas três profissões que eu mencionei elas te dão horas com paciente hands on experience né e essas hands on experience essas horas com paciente podem ser útil caso você decida ir pra essa quarta profissão que eu vou mencionar que é o physician assistant e o que que é o physician assistant gente pra mim quem quer vir pra cá tá muito chateado do caminho todo que tem que percorrer pra ser médico e e exercer independentemente de forma independente sem supervisão que foi algo que eu mencionei durante o vídeo se você tá chateado por lá ser muito longo esse aqui é um plano ótimo rápido e mais simples o que que é o physician assistant ele é basicamente na prática como se fosse um eterno residente mas calma que você não vai trabalhar 100 horas por semana não tá não é nessa vibe não ele é um eterno residente porque ele vai lidar com o paciente ele vai diagnosticar ele vai prescrever vai pedir exame e etc etc só que ele vai estar sempre trabalhando sob supervisão por exemplo meu marido marcou um otorrino e ele viu um physician assistant então é meio que eles vão ali naqueles casos mais simples e tal e o que eles não conseguem resolver eu acho que eles passam pro otorrino em si né o cara que fez a residência blá 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 ganha muito bem não tem que lidar com a parte burocrática da medicina essa coisa de seguro de plano de saúde enfim pelo que eu escutei é consegue fazer meio período fácil de certa forma você é um generalista então você pode trabalhar em qualquer especialidade que você quiser você não precisa ter uma licença em cada especialidade você só arruma um emprego e a melhor parte é que o physician assistant program ele é um programa de mestrado que dura dois anos dois anos talvez dois anos e uns mesezinhos sim mas dois aninhos um ano teórico que eles veem essa parte de anatomia física e o segundo ano que é os rodízios né que a gente faz no internato eles também fazem nessa physician assistant school eu honestamente não sei o quanto de conhecimento quem faz só isso aqui nos Estados Unidos tem a ponto de poder clinicar e blá 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 mesmo que sob supervisão porém você que veio do Brasil e que tem toda a bagagem esses dois aninhos você faz rápido mesmo que você precise de um empréstimo pra pagar enfim não sei porque não é tão barato é um mestrado né e tem o preço de um mestrado você de qualquer forma vai ganhar muito bem assim que se formar então você paga de volta tranquilamente eu acho esse aqui o melhor plano pra quem tá vindo e não quer fazer todo esse rolê pra exercer de certa forma você vai estar prescrevendo lidando com o paciente etc é aí uma grande opção porém pra você ser admitido no physician assistant program eles vão te pedir horas com o paciente remunerado então assim se você tem anos de clínica no Brasil blá 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 talvez essas horas sirvam porém se você é um recém-formado no Brasil que nem eu era pra você adquirir esse hands-on experience né essas horas com o paciente essas horas em né o tete a tete você talvez precise ir pro medical assistant ou com o philomotomy program ou trabalhar com o EMT né que é o emergencista então enfim physician assistant pra mim é a melhor opção pra quem quer vir pra cá era médico no Brasil mas não quer fazer todo o rolê outras opções você pode virar enfermeiro existem muitos programas aqui chamados de accelerated bachelor of science in nursing que é basicamente programas de 15 meses pra quem já tem um bacharel mas quer mudar de área pra pra enfermagem dura aí como eu falei uns 15 meses e eu tô mencionando isso aqui porque na profissão de enfermeiro aqui existe algo chamado nurse practitioner que é um nível do profissional de enfermagem de nível mestrado você faria isso formaria com bacharel em nursing e aí você teria que entrar assim no mestrado que duraria aí uns dois anos e aí tem várias áreas só que é uma uma profissão na enfermagem que pode prescrever que pode atender paciente de forma independente então assim é uma profissão muito legal também então seria mais longo do que physician assistant mas tá aqui a opção outra opção é você ir pra parte administrativa fazer um MBA em healthcare administration ou healthcare management né ir pra parte realmente de administração hospitalar que aqui paga muito bem você também tem a opção de trabalhar como epidemiologista e esse aqui tá aqui nessa lista e não na lista de sem trabalhar sem estudar mais nada porque eu honestamente não sei se eles vão te pedir algum MBA em public health visto que você não conhece o sistema daqui enfim não sei mas pesquisa vagas vai que a vaga que você vai aplicar aceita o seu diploma do Brasil sem você fazer nenhum curso a mais enfim outras opções medical writing você talvez tem que fazer algum curso enfim não sei muito sobre essa profissão mas o que eu sei é a galera que vai fazer sei lá escrever protocolos ou fazer panfletos pra pacientes sobre enfim medical writing vai ter um link aqui embaixo sobre como achar empregos nessa área outra coisa que você talvez precise estudar um pouco mais é healthcare technology que é uma área de TI focada em healthcare então você tendo aí um background em medicina você entende o profissional da área mas se você tiver essa aptidão pra tecnologia você vai estar fazendo o que eles fazem a gente não tem nada de tecnologia mas enfim é uma área de TI voltada pro healthcare você talvez precise fazer algum curso né porque pra aprender a programar enfim então mas é algo que né TI tá em alta e a última opção seria fazer um associate degree que é um tecnólogo né em diagnostic medical sonography que é o ultrassonografista diferente do Brasil aqui quem faz o ultrassom né quem tá ali com o negocinho e tal não é o médico é o ultrassonografista que é um técnico que ele estuda de 2 a 4 anos pode ser um associate ou um bacharel depende ele captura as imagens e aí o médico na outra sala analisa as imagens e tal e vem falar contigo ó tudo bem vai pra casa então ó achamos isso achamos aquilo tal tal mas quem faz o ultrassom na prática é esse técnico e inclusive num ultrassom que eu fiz a ultrassomografista era uma médica russa e ela falou ah eu casei eu não ia fazer aquele processo de residência não sei o que então eu fiz isso aqui vim aqui fazer o ultrassom então essa é a minha lista de coisas que você pode fazer dentro da área da saúde caso você não queira ir pro caminho longo né validar tudo de novo pra poder exercer medicina aqui mas é isso eu não sei a duração desse vídeo nesse momento mas eu acho que ficou longo com minha garganta isso tá doendo mas enfim eu coloquei aqui o máximo de informação que eu pude e tentei explicar da forma mais didática possível como eu disse entre em contato com o bode do seu estado pra verificar exatamente o que eles pedem na época que você estiver fazendo o processo porque essas coisas mudam e sim eu sei que é um caminho bem longo cansativo etc mas se é isso que você quer boa sorte de coração e se não for isso que você quer mas você ainda quer morar aqui nos Estados Unidos tenta pesquisar esses planos Bs aí obviamente deve ter outra coisa que você pode fazer esses foram os planos Bs que eu pesquisei na minha época nas minhas crises existenciais do que fazer da minha vida e essas eram as opções que eu tinha pra mim então por isso que estão aqui pra você pra você poder ver o que você vai fazer como você vai lidar com essa transação profissional aqui nos Estados Unidos se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque tem sempre vídeo sobre os Estados Unidos aqui então acho que vai ser bem interessante e me segue no Instagram porque lá tem conteúdo diário tenho certeza que você vai gostar vai assistir outro vídeo nesse canal um beijo e até a próxima e aí